A violência nas manifestações contra a reforma da Previdência na Nicarágua deixou ao menos 10 mortos e 80 feridos. A vice-presidente Rosário Murilho explicou que as mortes ocorreram entre quinta e sexta-feira, em protestos que classificou de tentativa de pessoas interessadas em quebrar a paz e a harmonia do país. Murilho disse ainda que o governo está disposto a dialogar com os manifestantes sobre a proposta de aumentar as contribuições dos trabalhadores e patrões ao sistema estatal de aposentadorias, que provocou a onda de protestos. As manifestações se intensificaram com marchas, barricadas e confrontos com a polícia. Houve também ataques a instalações do governo em Managua e outras cidades do país. A líder da oposição Frente Ampla pela Democracia, Violeta Graneira, disse que das dez vítimas, quatro morreram na noite de sexta-feira na cidade de Esteli, no norte do país, mas essa versão não foi oficialmente confirmada. Música 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 Música